Quando algum lutador que eu gosto está em ação, eu confesso para vocês que fico nervoso na torcida. Mas como todos nós sabemos, esse esporte é cruel e ingrato, e às vezes lutadores lendários provam o sabor amargo da derrota. Uma derrota é normal na carreira de 90% dos lutadores, porém tem algumas derrotas que são mais tristes do que o normal. E no vídeo de hoje eu montei um top 10 com as derrotas mais tristes do MMA. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Diabo no Queixo, temos vídeos de MMA aqui, de segunda a sexta, a partir das 9 horas. Dito isso, partiu para o top 10. Na décima colocação, Rob Lawler vs Tyron Woodley. Para quem não lembra, o Rob Lawler foi campeão meio-médio do UFC entre 2014 e 2016. E a sua derrota para o Tyron Woodley não só custou o cinturão, como também deixou todos os fãs do Lawler preocupados e tristes. Eu mesmo me senti mal no dia dessa derrota, afinal de contas, quem assiste MMA e gosta de boas lutas é quase que automaticamente fã do Rob Lawler. E ver ele ser destruído daquele jeito não foi legal. Na nona colocação, Minotauro vs Roy Nelson. Já na reta final da carreira e perto de sua aposentadoria, o Minotauro enfrentou o Roy Nelson em 2014. E eu confesso para vocês que no dia dessa luta, eu estava muito nervoso e sabia que a qualquer momento o Roy Nelson poderia definir a luta. E eu não estava errado, já que ainda no primeiro round, o americano aplicou um lockout extremamente brutal para cima da lenda brasileira. Minotauro vs Roy Nelson. Na oitava colocação, Gilbert Durinho vs Kamaru Usman. Uma luta recente, duela entre o ex-parceiros de treino, Gilbert Durinho e Kamaru Usman. Apesar do passado entre eles, na hora da luta ninguém estava para brincadeira e o Durinho deu tudo de si para vencer aquela luta. Mas o Usman foi melhor naquela noite e acabou frustrando não só os planos do Durinho, mas sim os planos de vários brasileiros. E ver o Durinho emotivo depois daquela derrota mexe com qualquer fã do cara. Música 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 Na sétima colocação, Ronaldo Jacaré vs Kevin Holland. O Jacaré já com a idade avançada e vindo de duas derrotas seguidas, certamente não tinha uma garantia muito grande de vitória contra o americano Kevin Holland, que vinha numa sequência de quatro vitórias consecutivas na divisão dos médios. Porém ninguém no mundo esperava ver o Jacaré ser nocauteado de uma forma tão estranha em uma posição que ele é muito bom. E quando eu vi o Jacaré perdendo daquele jeito, eu sabia que os melhores dias desse ídolo brasileiro já havia passado. Música 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 Na sexta colocação, Rosina Mayunas vs Jessica Batistaca. É claro que eu estava na torcida pela Jessica Batistaca, mas a Rosina Mayunas nunca me fez mal algum. E muito pelo contrário, eu sempre gosto de ver a americana em ação. Porém eu confesso para vocês que a maneira como a luta terminou, não só me deixou triste, como também me deixou bem preocupado. Hoje a Rosina Mayunas deu a volta por cima e se tornou campeã novamente, mas certamente aquela primeira luta contra a Batistaca é uma lembrança bem triste e dolorosa na carreira da Rose. Música 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 Na quinta colocação, Chuck Liddell vs Tito Ortiz 3. A realização dessa luta em si já foi muito criticada na internet por todo fã de MMA que se preze. Ver o Chuck Liddell já velho voltando para fazer uma luta logo contra o Tito Ortiz, o seu maior rival, o cara que ele venceu duas vezes nos seus bons tempos, não foi legal. Essa luta foi um desastre e deu a triste lógica. O Tito Ortiz nocauteou o Chuck Liddell já velho e totalmente fora de forma, lento e com os reflexos realmente bem debilitado. Foi tenso de ver essa luta. Música 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 Na quarta colocação, Daniel Cormier vs John Jones 2. Assim que eu conheci o Daniel Cormier no Strikeforce, eu não gostei muito dele e foi assim até ele derrotar o Dan Henderson. A partir daquele momento eu fui cada vez mais ficando fã do Daniel Cormier e na sua primeira luta contra o John Jones, eu torci para ele. Só que apesar da derrota eu não fiquei triste. Mas na segunda luta a história é outra. A grande maioria dos fãs estavam torcendo pelo Daniel Cormier naquela noite. Aquela era uma luta entre um cara que é exemplo dentro e fora do octógono, contra um cara que fora do octógono era uma pessoa desequilibrada. Porém esse esporte não é fácil e o John Jones nocauteou o Daniel Cormier de forma dolorosa. Música 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 Na terceira colocação com nossa medalha de bronze, Lioto Machida vs John Jones. Essa é sem sombra de dúvidas a luta que eu mais torci de todas que eu já assisti. Pra quem vê os vídeos aqui do canal sabe que de toda a história do MMA, o Lioto Machida é o cara que eu mais admiro no esporte. E quando ele foi lutar com o John Jones, eu estava com um hype no teto e muito, mas muito confiante na vitória do dragão. E apesar de um bom primeiro round, o John Jones venceu aquela luta com uma das finalizações mais brutais que eu já vi. Bom, no final das contas não foi uma noite fácil. Música 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 Na segunda colocação com a medalha de prata, José Aldo vs Conor McGregor. Acredito que muitos de vocês já deviam esperar essa luta aqui no top 10. A maneira como o irlandês falastrão Conor McGregor colocou um final no reinado do melhor peso pena da história foi difícil de engolir. Principalmente para nós brasileiros. A luta durou apenas 13 segundos, mas até hoje tem fã que ainda não engoliu aquela derrota. Música Na primeira colocação, Anderson Silva vs Chris Weidman 2. Não tinha como não colocar essa luta em primeiro lugar nesse top 10. Afinal de contas as coisas aqui saíram completamente do controle. Depois de perder a primeira luta para o Chris Weidman, o Anderson Silva teve sua revanche e o Brasil parou para ver. Como todos vocês devem saber, no segundo round o Spider sofreu até aquele momento a lesão mais assustadora da história do esporte. E ver o Anderson desabar daquele jeito ao vivo, com a família toda assistindo. Cara, não foi fácil. Foi muito triste. E com certeza não tinha como não ficar aqui na primeira colocação desse top 10. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos aí abaixo nos comentários. E caso vocês queiram uma parte 2, eu vou fazer sem problemas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou. Tamo junto sempre.